Música Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de lhe recordar, aqui nestes minutos dedicados à pausa para reflexão, gostaria eu de lhe recordar um tema em que o Papa Bento XVI insistia como uma espécie de chave de interpretação das situações contraditórias do nosso tempo. Ele falava de relativismo, falava da ditadura do relativismo e com que propriedade e sabedoria referia-se a ele a tal situação. Tão radical a temática e tão profunda que esse tal de relativismo parece ter impregnado até a compreensão que o homem e a mulher são concitados a ter de si mesmos. Parece que se está a dizer que não é importante para o homem cuidar e cultivar de sua identidade masculina. Que não é importante, é tão relativo que não tem muito sentido preservar, promover e afirmar sua dignidade feminina. Não se trata aqui de pôr em dúvida os direitos, estes dele, do homem, dela, da mulher e a dignidade, afirmar sim. É uma questão de justiça, mas não só. O homem será muito mais humanamente masculino na medida em que respeitar a mulher. E a mulher viverá muito mais sua profundidade feminina na medida em que cultivar a sadia complementaridade em relação ao homem. Aliás, o Papa Francisco, falando disso, falando desse tema, não do relativismo, mas desta grave desfiguração da identidade sexual, até disse que esta chamou de ideologia. Essa ideologia leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que promovem uma espécie de identidade pessoal e intimidade afetiva radicalmente desvinculada da diversidade biológica entre homem e mulher. Não se trata aqui de dogmatismos. O dogma, assim é visto, nos meios não teológicos, como uma espécie de verdade inflexível, intocável e irretocável. Não, não é este esquema, o de dogmatismo irrefletido. Mas nunca seremos capazes de negar que precisamos compreender dentro de certos balizamentos quem somos. Se dissermos que ser homem e ser mulher, isto significa pouco, se tirarmos estes esquemas, acrescentaremos outros, vamos pôr os nossos. Até dizendo que nenhum esquema cabe, é uma esquematização que estamos a impor. E faz tanto mal ao coração humano corromper ou desdizer a natureza. Não fomos chamados à existência e à vivência de uma liberdade que nos prive de relações e de experiências de comunhão. Se assim fosse, então prevaleceria a lei do mais forte. Quem pode ser mais forte, porque as diferenças não contam, então valerá a força impositiva dos indivíduos que têm mais capacidade de impor. E já é hora. Ao longo da história, nem sempre fomos bem no respeito, especialmente pela figura e pelos direitos e pela nobreza da mulher. Mas é hora de resgatar a liberdade sonhada e não de destruir ou desconstruir um caminho que leva-nos à complementaridade e à reciprocidade. Afinal, se aceitarmos dividir a nossa interioridade, estaremos prontos para multiplicar as outras divisões e muitos confrontos. Legenda Adriana Zanotto